Que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão estranhos que permeiam o mundo. Que eu continue otimista, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que eu continue com a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas que o mundo dá, eles vão indo embora das nossas vidas. Que eu realmente tenha sempre vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou até utilizar essa ajuda. Que eu mantenha o meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu realmente tenha a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais a minha intuição que sinaliza o que de mais autêntico eu possuo aqui dentro. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo em meio a turbulência de vários interesses. Que eu manifeste amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. E acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida. Criada por alguém bem superior a todos nós. E que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns. E sim, nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Bom dia! Bom dia! Bom dia, clube!